B.J. Bruno Mixer, o moral dos paredões E ao mexicano, o ritmo dos paredões E aos sete pecados capitais, deixa ela falar que ela gamou na minha pegada E hoje ela vai ligar que ela gosta de putaria Ela senta aqui, cai e não para O pecado é que ela pirraça, pirraça na cama danada Vai chacoalhando e balançando essa raba Vai chacoalhando e balançando essa raba O pecado é que ela pirraça, pirraça na cama danada Vai chacoalhando e balançando essa raba Vai chacoalhando e balançando essa raba Vai chacoalhando e balançando essa raba O pecado é que ela pirraça, pirraça na cama danada E aos sete pecados capitais, deixa ela falar que ela gamou na minha pegada E hoje ela vai ligar que ela gosta de putaria Ela senta aqui, cai e não para O pecado é que ela pirraça, pirraça na cama danada O pecado é que ela pirraça, pirraça na cama danada Vai chacoalhando e balançando essa raba Vai chacoalhando e balançando essa raba Vai chacoalhando e balançando essa raba O pecado é que ela pirraça, pirraça na cama danada Vai chacoalhando e balançando essa raba Vai chacoalhando e balançando essa raba Vai chacoalhando e balançando essa raba O pecado é que ela pirraça, pirraça na cama danada E ao mexicano, íntimo dos barilões O pecado é que ela pirraça, pirraça na cama danada Legenda Adriana Zanotto